Five Nights at Freddy's Um dos jogos de terror mais famosos de todos os tempos FNAF é tão famoso que ele recentemente anunciou que vai lançar o próprio filme nos cinemas Então no vídeo de hoje eu decidi jogar 3 jogos fãs de Five Nights at Freddy's Mas Jess, por que você não joga os jogos originais? Porque eu prefiro fazer vídeos dedicados pra cada um deles Eu acho que cada jogo do Five Nights at Freddy's merece uma atenção especial Ah, olá, olá, ah, aí tá você Bom, por onde a gente começa? Ah, seja bem-vindo ao seu novo trabalho da Freddy Bear Restaurante da Família Ou eu deveria dizer a versão melhorada de Freddy Bear Restaurante da Família O seu trabalho como guarda noturno aqui é ficar de olho nos nossos equipamentos Principalmente nos nossos mascotes animatronics Da meia-noite até as seis da manhã Nós colocamos muito dinheiro nesses robôs A tecnologia mais avançada em entretenimento, segurança e caixa de voz Embora tudo ainda esteja em fase de teste, obviamente E é por isso que nós precisamos que você fique de olho em tudo Em caso de mau funcionamento ou mau comportamento Mas não se preocupe Eles andarem durante a noite não conta Porque faz parte do sistema de segurança deles Eles começam a andar pelo estabelecimento a partir da meia-noite Deve ter pelo menos uns 212 dentes nessa boca Eu não aprecio hoje quem quer matar minha família brutalmente Então parece que a gente tá sendo testado Nosso objetivo é sobreviver nessa noite até as seis da manhã Assim como todos os Five Nights at Freddy's E nós temos que ficar de olho em dois medidores Na atenção do Fox e a caixa de música Se esses valores chegarem a zero Provavelmente a gente morre Então é melhor eu procurar o Fox primeiro, né? Pra que eu não faça a menor ideia onde ele tá Calma, calma Meu Deus do céu, velho Olha a escuridão desse lugar Pelo menos esse tapado falou tanto que já são 4 da manhã Bom, é uma noite de treinamento É só pra eu conhecer a pizzaria mesmo Não deve ter nada de... Freddy Fazbert Gracento Maluco, que susto que eu tomei Ai, ai Mano, era só um treinamento Era só um... Não era pra ser só um treinamento, diz Greta Amigão Parece que tem uns monstros bem brutais lá fora O que você acha da ideia Da gente vir aqui Fechar essa porta Aí a gente vem aqui Fecha essa porta também Aí ninguém entra E de preferência você não começa a capirotar E você não tenta me matar Que tal? Não vai falar nada não? Eu tô falando com você, ô idiota Tá bom, então Eu não preciso de tua ajuda, não Coelho do caramba Eu conheço o coelho dourado Que é muito mais perigoso que eu sei, meu parceiro Eu preciso descobrir Onde é que tá o Foxy E onde que tá a caixa de música Ai, meu Deus Cadê os bichos? Cadê os bichos? Ó Ali, 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 ó Meu Deus O coelho O coelho tava sentado ali Ah, por causa da pouco, mano Como assim? Ele tá aqui Fecha a porta, fecha a porta Meu Deus, meu Deus O bicho tá aqui na porta, galera O bicho tá aqui na porta Ele atravessou a porta Não, mentira Ele atravessou a porta Tá de hacker, ô filha da mãe Quer saber? Eu vou ficar aqui nessa sala Até eu não poder mais, velho Inclusive, eu tô pensando Seriamente Fechar essas portas aqui E ficar aqui dentro Vamos ver o que vai acontecer Amigão Pelo amor de Deus Não me mata Aqui, ó Também tem um banheirinho É sério isso? Mano Olha pro olho desse animatronic No escuro Com certeza ele vai me matar Será que eu posso ligar o PC? Ah, eu posso, galera Aí, ó Eu tenho todo o sistema de câmera Igual no Five Nights at Freddy's Tá ligado? Eu posso ver Quem tá andando Eu posso ver quem tá parado Quem tá andando Querendo me matar Esse definitivamente Que é meu corpo Putrefado no chão Ah, tem umas câmeras Aqui na televisão também, ó Dá pra gente ver Cada um dos animatronics Tá vendo? Ainda tem duas salas aqui De festa em cima Olha lá, ó Ó o bicho andando ali, ó Eu tô vendo Você ouviu isso? Isso aí, ó É o chamar da morte Eu tive uma ideia, galera Eu vou abrir essa porta Que não tem ninguém aqui Beleza Não tem ninguém Aí agora Eu vou vir correndo aqui, ó E eu vou entrar nesse túnel Que eu acho que os bichos Não agacham pra me pegar Tá ali, ó A tica tá ali Nossa, velho A tica tá bem ali, mano Quatro da manhã, galera Falta só mais duas horas O problema é que a tensão do Fox E da caixa de música Tão muito baixos Eu não sei se vai dar tempo não, galera Nossa, velho Tá em seis e cinco Eu tô lascado Eu vou ter que ir lá Eu nem sei onde é que o Fox fica, mano Olha lá Olha o coelho ali na frente Ai, caramba É, eu acho que A tensão do Fox acabou O cara vem pistola pra cima Você mesmo, filho Cara, quer saber? Eu parei de ter medo Cansei, cansei, galera Eu preciso achar Não, tem medo sim Volta Olha, mano Tem uma miniaturazinha aqui, ó Jesus amado É o Chucky boneca assassino dos animatronics, filho Eu preciso descobrir Onde é que fica o Fox Vocês viram que o bicho ataca mesmo, velho Ó, aqui Fica a saída da pizzaria Ah, não Mano A tica e o Bonnie Junto Cê tá doido Calma, calma, calma Cadê eles? Cadê eles? Eles sumiram, velho Os bichos sumem do nada Será que o Fox tá... Nossa, nossa, nossa Ó o coelho ali, ó o coelho ali, ó Eu acho que o Fox tá bem aqui, galera Só que eu não consigo ver por causa do coelho Calma, calma, calma É o Fox? Não, velho É o Fred Caramba, cadê o Fox? Já sei Vamos voltar aqui na TV Vou fechar essa porta Vou fechar essa porta Vamos olhar pelas câmeras aqui, ó Fox Stage, ó Ele tá bem aqui Ah, não Mentira Mentira, velho Olha pra atenção do Fox Ele subiu pra 100% de novo Eu não precisava ir até ele, galera Era só eu ver ele na câmera O problema agora é a caixa de música Onde é que será que ela fica? O Fox Olha lá, olha lá A Chica tá ali, mano Ó o Bonnie aqui também, velho Pelo amor de Deus Os caras não dão sossego, não Só falta 24% da caixa de música Lá, lá, ó, 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 ó Aqui, ó Achei Music Box Beleza, é só ficar aqui perto Rápido, rápido, rápido Sobe, pelo amor de Deus Ah, eu tenho que apertar E Beleza, já foi, já foi, já foi Calma, calma, calma Vem aqui pra baixo, pra baixo, pra baixo Vamos passar essa noite, galera A gente vai conseguir Agora é só voltar Fecha essa porta, fecha essa porta Fecha essa Fecha essa Você não me mata, seu desgraçado Falta só uma hora Vamos entrar aqui, ó Foxy Stage Pra poder recuperar a atenção do Foxy Pronto, tá em 100% Vou sentar aqui com você, viu, meu parceiro Falta só uma horinha É só eu ficar aqui de monassa, tá ligado? Beleza, 6 horas da manhã Próximo objetivo Sair desse maldito estabelecimento A saída Era onde mesmo? É aqui, não é? Calma, calma, calma É aqui, é aqui Pelo amor de Deus Sai! Como é que eu saio? Ah, não é aqui não, velho Volta, volta, volta Calma, vamos olhar aqui, ó Nossa, mano Eu tô aqui embaixo Eu vou ter que fazer todo esse caminho até a saída Tô lascado Alguém com certeza vai me pegar até lá Olha lá, olha lá Olha a Chica ali, ó Ela me viu, ela me viu Eu vou morrer, eu vou morrer Eu não vou conseguir fugir a tempo não, mano Eu tô indo pra cozinha Pra onde é que eu vou, velho? Saída! Saída! E o pior de tudo É que isso aqui foi só uma noite de teste Ou seja, como eu passei nessa noite Eu fui oficialmente contratado por essa pizzaria Mas depois de passar por isso tudo Quem é o animal que vai querer continuar nesse emprego? Próximo jogo da nossa lista É Fredbear e Amigos Revelação Tamo aí de novo, rapaziada Na pizzaria do Satanás Pelo menos dessa vez A gente não tá sozinho A gente tá com esse senhor aqui Olha que viagem, né Entrada da pizzaria Tem uma recepção que parece um hospital Nosso primeiro objetivo É conversar com esse cidadão Ó, você é o Leon Smith Na verdade não Na verdade é Juliano mesmo Da Silva Brincadeira, galera Não tem Dar Silva no meu nome Sim, eu sou o Liam Ó, ótimo Eu tava esperando por você Eu sou o seu gerente Ethan Ih, rapaziada Tamo falando com o patrão Bom, comecei o primeiro dia Deixa eu dar uma volta no estabelecimento com você No momento você vai trabalhar na área de espera Graças a nossa popularidade Nós estamos tendo mais clientes Do que o estabelecimento é capaz de aguentar As pessoas que não tiverem uma reserva de mesa Terão que conversar com a gente aqui na recepção Independente do número de pessoas no estabelecimento E o tempo aproximado de espera Pra conseguirem uma mesa Então eles serão repassados para a sala de espera Me siga, por favor Ok, chefia Tô te seguindo Ó, o bicho anda todo duro Pelo amor de... Tá brincando, chefia Desculpa Aqui é onde ficam nossos banheiros Do outro lado da parede Nós temos os nossos dois banheiros Com as suas placas respectivas Na parte interna do restaurante Nós temos o armário de estoque Onde nós mantemos todos os nossos produtos de limpeza Mas, chefia Eu tenho uma pergunta É impressão minha ou esse lugar aqui é meio escuro? Vocês vão pagar a conta de luz, não? Ah, sobre isso É pra poupar energia Nós diminuímos um pouco a claridade durante a noite Mas a luz vai estar clara o suficiente Pra você fazer o seu trabalho Ah Muito bom saber disso Já vi que vou trabalhar na escuridão Vou continuar seguindo o chefia O cara que manda, né, galera? O cara que paga o nosso salário Nossa, mano Esse lugar aqui é realmente escuro Esse é o nosso fliperama As nossas máquinas de arcade são meio velhas A gente precisa comprar umas novas Até mesmo, talvez, expandir esse fliperama Posso jogar fliperama? Mas pergunta idiota de se fazer Você é um guarda noturno É o seu trabalho ficar de patrulha Então não Meu Deus do céu Mas esse cara vai fazer um tour por todo o estabelecimento mesmo? Cadê os animatrônicos? Essa aqui é a sala privada Pra quem quiser fazer uma festa mais privada Longe da ralé do salão principal Ah, olha eles aí, galera Finalmente Satanazinho 1 Satanazinho 2 Esse aqui é o nosso salão principal Aqui é onde a maioria dos nossos clientes passam os dias E nós temos ali os nossos famosos mascotes animatrônicos Alô, rapaziada Sai daí não, viu? Meu amor de Deus Tá bom, tá bom Isso que eu já sei que é a cozinha Não precisa falar nada, não Nossa senhora, galera Olha o brucutu aqui na manutenção, ó Feação pra tudo quanto é lado Tá dando trabalho, hein, amigão? Essa aqui é a nossa sala de testes de animatronics Aqui dentro, nós programamos e testamos os novos animatronics E por último, nós temos a famosa sala de segurança Esse aqui é o seu escritório Você vai passar a maior parte das suas noites aqui dentro Mas antes de você começar o seu trabalho Eu preciso que você faça pequenas tarefas pra mim Não se preocupe, eu vou te compensar por isso Você tem alguma dúvida? Então, os animatronics... Eles vão se mexer não, né? Ah, sobre isso Eu esqueci de falar uma coisa Os animatronics podem acabar ligando durante a noite Mas não se preocupe É só o modo de segurança deles trabalhando Amigão, eu acabei de ver o modo de segurança deles No último jogo E não foi legal Bom, isso é tudo por hoje Tem que ir embora agora do restaurante Até mais Não, amigão, não vai embora não Pelo amor de Deus Não vai embora não, amigão Faça comigo não, me deixa sozinho Pelo menos para de andar todo torto E aí, Fred? Beleza, amigão? Você não vai sair daí não, né? Pelo amor de Deus Tá O bom foi embora O que eu tenho que fazer agora? Ok Agora sim a gente vai começar o trabalho Spring animatronics O Spring, Fred e Bonnie vão andar em diferentes sessões do restaurante Mas eles apenas te notarão se você se mover Isso inclui andar e fazer tarefas Olhar para os monitores e inclinar a cabeça para os lados Não inclui como movimento Oh, minha nossa senhora Começou então Ó, tem um lixo aqui Se eu mexer Vamos lascar desde cedo, viu? O bicho tá ali, velho O bicho tá ali, mano Tá, vamos tirar esse lixo primeiro O problema é que enquanto eu estiver tirando lixo Conta como um movimento Vai logo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Foi Sabe qual que é o problema? Ainda faltam nove lixos Calma Calma Devagar Devagar Aí, ó Eu posso inclinar pro lado Pra ver se tem algum animatronic Isso não conta com movimento Posso entrar no banheiro? Posso Calma Calma Meu Deus Ele tá ali, velho Tá, ele foi pro outro banheiro Será que dá tempo de eu tirar o lixo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Eu tô escutando o passo dele Bom, pelo menos eu tô no banheiro, né? Não, 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 não E aí, amigão, beleza? Fica parado, fica parado Como eu dizia Pelo menos eu tô no banheiro Você precisa dar uma cagadola de medo Já tô do lado da privada Pera, pera, pera Cadê o homem? Cadê o homem? Inclina, inclina, inclina Beleza Nenhum sinal deles Mano, eu tô escutando o passo Eu tenho que entrar no banheiro feminino, velho Pera, pera, pera Calma Não tem ninguém aqui Beleza, tá safe Lata de lixo tá bem aqui O bom é que eu consigo ver os corredores, tá vendo? Vai, vai, limpa, limpa Pelo amor de Deus Foi Maluco Que tenso Pera A inclina pra cá Ó, aqui é o arcade Lá vem Lá vem Eu vou morrer Eu não vou nem olhar Quando começou a tocar essa música Eu sabia que ia morrer Ah, mano, eu vou ter que começar a limpeza toda de novo O ovo, velho E logo de cara São duas latas de lixo Ah, não Já me viu Já me viu Não, 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 não Eu só tava tirando lixo É conscientização ambiental, caramba Tem nem pra onde fugir, né? Tem pra onde fugir? Não, ele vai matar Ele vai matar Vai matar eu Saída Sai Eu enganei ele Tô parado Eu enganei ele Nossa, velho Olha o homem aí, galera Olha o homem aí Deixa eu mexer a câmera Ó, mexer a câmera Tá de boa O problema é tirar o lixo, cara Amigão Vai dar pra parar de Vai pra lá, vai Isso Pra lá Pra lá Peraí, eu vou vir aqui agora Droga pra cá Eu acho que ele saiu Começar a tirar esse lixo aqui, ó Vai Faz o download Faz o download, pelo amor de Deus Foi, foi, foi Aqui, ó Não tem ninguém Dá pra escutar o barulho dos passos dele Quando tiver aproximando, tá ligado? Beleza Ó, o Fred ainda tá dormindo Graças a Deus Pera, pera, pera Ah, mano Duas latas de lixo, velho Quando é duas assim A limpeza demora mais Vai, 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 vai Quanto como duas latas de lixo? É claro que não É só uma Tá por aqui, velho Tô escutando o dos passos dele Calma, calma, calma Espera Cadê ele, mano? Ele tá ali, ó Eu vi a luz Para Não, eu parei Eu parei, velho Pode vir, pode vir Que eu vou te dar o olé de novo Vai, 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 vai Foge Não, não, não Não vou ser pego, não Cansado de ficar limpando o lixo Tô fedendo já Não tem nada aqui não, parceirão Vaza daqui Isso aí, isso aí Rala peito Rala peito Não, amigo É pra outro lado É pra lá, ó Ele vai vazar Eu vou correndo pro lixo Enquanto ele estiver de costa Eu acho que é seguro eu andar Aí eu paro de novo Eu acho que se eu precisar Dar um olé nele Essa sala aqui é o lugar perfeito E com esse tanto de mesa A gente consegue fugir dele, tá ligado? Calma, calma Agora começa a fazer a limpeza Se tocar a música Eu saio correndo Dá pra eu parar a limpeza No meio do caminho? Ó, parei Ah, dá, velho Boa Isso é bom, isso é bom Beleza Agora calma, calma Vamos vindo pra cá Vamos caçar lixo Que susto, mano Olha lá, olha lá Ele, ó Nossa, eu parei na hora certa Deixa eu ver Se tem alguma coisa pra cá, galera Abre Ah, não Aqui é a sala de segurança Ah, eu posso ver as câmeras? Na verdade, eu consigo ver a entrada mesmo Posso, galera Que da hora, mano Tá Vamos ver onde que tá esse coelhão safado Eu realmente não tô vendo ele Oxi O bicho sumiu, velho Ah, ele passou aqui, ó Ele tava no banheiro Ah, ele tá aqui, ó Ele tá na recepção Beleza Enquanto ele tá na recepção Vamos andando aqui, ó Na cozinha Com certeza tem lixo Com certeza Vai, vai, vai Tira esse lixo rápido Eu preciso ir até o banheiro Calma, 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 calma Beleza, aqui é safe Vamos dar uma olhadinha Nem sinal dele Entra no banheiro Tira o lixo Vira pra cá Nem sinal dele Calma Nossa, velho Que denso, mano Calma Tá ali, tá ali, tá ali, galera Mano, esse jogo é muito denso, velho Ah, ele saiu do meu campo de vista Vai, vai, vai Tira o lixo 7 de 10, rapaziada Vamos dar uma olhada Calma, tá de boa Ele deve tá aqui Ó, 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 ó Não, tá não Pera, pera Beleza Vamos voltar na recepção Ah, não, rapaziada O lixo Resetou de novo Tira, 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 tira Boa 8 de 10 Agora Tem uma lata de lixo bem ali Calma, calma Vai, 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 vai Vira aqui Nem sinal dele Tão tirando Só mais uma 9 de 10 Mano, mais uma lata de lixo Calma Onde é que ela tá, velho? E onde ele tá? Ah, ele tá na recepção Tá, beleza O problema É que eu não sei qual lata de lixo tá faltando Ah, não Ele me viu Ah, não, 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 não Meu Deus Agora não, velho Não, não, não Sai, sai, sai Ah, não, velho Não, não, não Eu não vou morrer agora Eu não vou morrer agora Eu me recurso Sai, 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 sai Parou Não Não Ele tinha parado Ele tinha parado Não Faltava um lixo, velho A lata de lixo que tava faltando Era essa aqui do fliperama, ó Uma homem ali, galera Uma homem ali, ó Tá de olho no banheiro Feminino Safado Beleza Já corre aqui Tira esse lixo Falta só mais um Falta só mais um Da cozinha, da cozinha É esse, esse é o último Vai, 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 vem Tira, 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 tira Pelo amor de Deus Foi Agora eu preciso jogar O lixo fora No corredor da equipe Ah, esse aqui, ó Beleza Só jogar fora Nossa, eu dei sorte, mano É uma parada bem do lado Do último lixo Agora eu preciso pegar Hã? Doces e bebidas? Nó, velho Agora eu preciso botar refil Nas máquinas de vender bebida Tem algumas Nossa Olha a demora disso, bicho Provavelmente Tem três máquinas de venda aqui Que só contam como uma Provavelmente Tem um lá no fliperama Ele tá ali, ó Dá pra ver pela luz Não tem máquina de venda No fliperama É sério? Mas o fliperama, caramba Tem que ter máquina de refrigerante aqui E na sala privada tem? Nossa, e o medo, hein? E o medo? Terminou Beleza Só mais uma Nossa, velho Olha a luz dele ali, ó Na hora que ele ia Esse não é o coelho Esse é o Fred Não, velho O Fred acordou também Agora tem dois Você tá brincando comigo Que agora tem dois Agora eu tô lascado Sou homem morto O problema é que eu não faço a menor ideia Onde vai estar a próxima venda Aqui na cozinha não vai estar O homem ali, galera O homem E o coelho tá bem ali, ó O Fred tá ali E o coelho tá aqui Ah, meu Deus Eu sou homem morto Onde tem uma outra máquina de venda O Fred tá ali, ó O Fred tá ali, galera Olha ali na recepção, galera Olha ali, ali, ali Cara, pela lógica A máquina de venda Tinha que ficar aqui no salão principal Ah, galera Tá aqui, ó Eu não tinha visto, não Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Última máquina de bebidas Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Pelo amor de Deus Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Foi Ah, você tá brincando Que agora eu preciso limpar as mesas Ok? Mesa limpa Ah, ele me viu Ele me viu Tava demorando Tava demorando, mano Tava indo tão bem Parei Parou, parou de me perseguir Enquanto isso, ó Eu limpo mais uma mesa Me pegaram, me pegaram Corre Só corre, só corre Eu sabia que tava atrás de mim, velho Eu sabia Na cozinha eu paro Na cozinha eu paro Parado, tô parado Quer saber? Eu me demito Os dois estão na sala principal, velho Pô, assim não dá tempo de limpar A mesa Amigão, dá pra você sair daqui? Você tá atrapalhando o meu serviço Primeira mesa limpada Agora eu venho aqui E começo a limpar a segunda Limpada Opa, tô escutando o passo Tô escutando o passo Dá pra gente ir aos pouquinhos sim, galera Tá vendo, ó Ah, me pegaram Não, 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 não Ai, mas que ódio Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, velho Ó o bicho vindo Socorro Parou Ele não vai me pegar agora Até porque o Fred tá bem ali, mano Meu Deus do céu, velho Vai, limpa, 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 limpa Beleza Mais uma mesa limpada Botou só essa aqui agora, galera É que eu acho que o coelho tá ali, hein Nosso objetivo agora É ficar aqui dentro do escritório E eles vão ficar andando aqui em volta Focados aqui Meu objetivo é o mesmo Ficar parado pra não ser detectado Eu posso mexer pros dois lados Mas o problema é que eu vou ser constantemente hackeado Se eu tiver no computador Na hora que eles aparecerem dentro da sala Eles me atacam Inclusive, ó Tá vindo ali, ó Tô vindo ali na porta, ó Aí, ó, tá vendo, ó Encontrar ameaça Como é que eu ligo esse trem? Como é que eu resolvo? Layer, layer 0 Não tem aqui Tá, eu vou sair por enquanto Ó, ó, ó O Fred tá passando aqui de novo Aí, ó, layer 2, mano Calma, layer 2 Resolver Tá resolvendo Posso sair do PC? Provavelmente não Eu tenho que ficar parado aqui Ah, não, resolvi, resolvi Bem na hora, mano Bem na hora Eu preciso ficar fazendo isso até dar 6 da manhã Vou fechar a porta Fica nem saber Ah, mano, de novo, velho Ameaça Beleza, foi Pronto, resolveu Parece que eu não preciso tá Na tela do computador Pra poder resolver Posso botar pra resolver o problema de hackeamento E depois sair da tela É porque, ó Olha o desgraçado Tá aparecendo aí, ó Olha lá, ó Tá de olho, safado De novo, ó Resolve e sai Tá vendo? Parece que o coelho Não ataca dessa vez, não, rapaz É só o Fred que fica indo e voltando mesmo Resolve e sai Rápido É, ó A luzinha dele A luzinha roxa, galera Tá aproximando Ah, ele abriu a porta Amigão Educação não? Sabe bater na porta? Maldito Tô brincando Tô brincando Ele tá no jogo sim, galera Não, você não vai ficar parado aí nessa parede Sai Sai, velho Os caras vão hackear meu PC já, já, mano 5 da manhã Falta só uma hora Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Não, eles atacaram a segunda camada Tá vendo, ó Esse coelho ficou olhando pra parede Igual um jagun Hackearam meu sistema Se as 5 camadas forem hackeadas Eu perco Mas graças a Deus Faltam só 40 segundos Aí, ó Ameaça Leia Ah, não, mano Por que que tá na leia 4? Eu perdi Eu perdi a leia 3 também Foi muito rápido Nossa, só tem mais duas leias Tudo por causa daquele coelho desgracento Fred, não entra Por favor, mano Não entra Isso Vai, vai, vai Resolve Pronto, foi 20 segundos Galera, 20 segundos Vambora O Bonnie tá na recepção O Fred tá vindo Não entra, Fred Por favor, mano Não entra Os caras atacando Vai, 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 vai Boa, deu tempo, galera 8 segundos Vamos conseguir zerar esse jogo Vai, vai Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, galera 3, 2 Hoje não, filha da mãe Hoje não Tudo completo Conseguimos, caramba E por último Nós vamos jogar Finalmente Fredbear Esse lugar está bem destruído Desde a última vez Que eu vim aqui Meu objetivo agora É encontrar alguns resíduos Do meu falecido pai Droga Tá muito escuro aqui Acho que eu sei um jeito De ligar a energia Nossa, velho Isso aqui É a pizzaria Do Five Nights at Freddy's Depois de uma guerra nuclear, né Só se for Olha o ventilador Do cenário clássico, velho Todo enferrujado E com musgo Desse jeito Eu vou pegar a teta No caramba Tá, o nosso objetivo É restaurar As luzes do ambiente Por que que Os restos do pai Do cara Estaria aqui, hein Ah, eu posso me esconder aqui Beleza Se eu posso me esconder Dentro do armário Provavelmente Tem gente me procurando Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Tem como passar aqui Amigão Tudo em cima Ou só o teto Meu Deus, velho Que lugar mais tenso é esse Ó, aí sim, galera Olha a podridão Que tá o negócio Com certeza não tá funcionando Pronto Agora eu só preciso procurar Algumas coisas do meu pai Ó, não é que tá funcionando mesmo? Pera, se a energia voltou Mais coisas devem ter voltado, né? Tá, eu peguei alguma coisa Não sei o que que era Dá pra abrir essa porta? Abre Abre Tá abrindo não Ó, vai dar pra parar De dar curto circuito? Fiação podre Ó, o ventilador Voltou a funcionar, velho Assustador Ó, o ventilador Voltou a funcionar Deve tá cuspindo De poeira Não é brincadeira A rinite tá atacando, filho Opa Na gaveta aqui tem Um isqueiro Deve ser do meu pai Vamos voltar aqui Pra recepção Pra ver se tem alguma coisa Ah, tem um boné aqui, galera Ó Peguei o boné Beleza Será que tá faltando Alguma coisa ainda? Nessas gavetas Tem alguma coisa? Não, não tem nada Será que esse tijolo Não era pertence Do meu pai, não? Sei lá, meu Tem uma tijolada Na cabeça do animatronic Seria uma boa ideia Ah, tem uma roupa aqui, galera Ó Beleza, peguei essa roupa Que barulho Foi esse? O que aconteceu aqui? Ah, olha onde é que o boné Tá agora, galera Tá em cima da mesa, ó Tá, mas eu não posso pegar ele ainda Porque eu tenho que ativar A luz de novo Ô, seu filho da mãe Você levantou, né? Desgracinha do satanás O último item que eu pegar Tem que ser algum Que seja perto de um armário desses, velho Ó, o livro Fica numa localização fixa Provavelmente o isqueiro também fica Mas o isqueiro Eu acho que eu posso tentar pegar ele E correr pra cá depois, entendeu? Então, vamos pegar o boné Primeiro Agora, falta só a roupa Onde diabos será que ela tá? É agora, galera É agora É pegar esse isqueiro E correr pro armário 3, 2, 1 Peguei Corre, 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 corre Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Galera, agora eu preciso dar um jeito de quebrar a porta Será que é a porta da direita Ou a porta da esquerda? Ó, sei lá, mano Eu sei que ele tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Será que ele me vê de costa? Não, não me vê Galera, não me vê Corre, corre, corre Ah, ele quebrou aqui, mano Ó, tem um armário aqui Abre, 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 abre Vamos explorar o lugar que ele tava Será que tem alguma coisa aqui importante? Nossa, ele tá vindo Ele tá vindo Calma, esconde, esconde O problema é que esse quarto dele é muito escuro Não dá pra ver nada Então não dá pra você saber se ele tá aqui dentro Ó, o som afastou Então ele saiu daqui Nossa, mano Eu não vejo um pau na minha frente Aqui, ó Tem um armário aqui, ó Não tem nada, velho Calma, calma Vem pra cá Ver se a gente acha alguma coisa Ah, velho, tem essa porta trancada Eu arrebentei ela Meu Deus Esconde Abre Nossa, o bicho vai vir aqui com certeza Maluco Eu arrebentei a porta no chute, velho Olha ele vindo, galera Olha ele vindo, ó Tá, ele veio até o corredor e foi embora Aqui, ó Tem um outro livro E tem um martelo Boa Aí sim, hein, mano Sentar martelada na fuça desse bicho Parece que eu tenho que destruir uns canos Será que esse cano conta? Isso mesmo, galera Tem que arrebentar esses canos Eu acho que esse cano aqui também a gente arrebenta Boa Agora eu vou voltar E tentar ver se eu consigo ver ele aparecer no corredor Se ele der a minha volta e voltar Eu vou tentar acompanhar ele de costa Se ele aparecer, a gente corre pro armário Lá vem ele, lá vem ele Corre, 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 corre Corre! Eu agarrei na porta, mano Nossa, o bicho apareceu aqui Ele voltou, ele voltou Essa porta maldita, mano Já agarrou todo Tem pra lá, tem pra lá, galera Vamos entrar nessa porta rápido Aqui deve ter cano Sabia, mano Tem cano aqui, ó Beleza Calma Ele tá vindo, ele tá vindo Pera, 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 pera Nossa, mano É um jogo mais tenso que o outro Estouramos o cano Coloque fogo em tudo Como é que eu vou colocar fogo em tudo, mano? Eu não lembro de ter visto nada de gasolina ou coisa parecida Será que tem alguma coisa a ver com a fiação? Sei lá, puxar a fiação, criar um curto-circuito Porque tem gas vazando pra tudo quanto é lado da pizzaria agora Ó, espera esse bicho vir Não! É pra você ir pra direita, caramba Ele voltou Por que será que ele não tá vindo pra cá mais? Pera Ah, não, 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 não Caramba, mano Essa foi por muito pouco Pera, pera, pera Corre, corre, corre O que eu faço? É aqui mesmo? Nossa, eu vou meter o martelo Eu morri? Eu me sacrifiquei? Nossa, não, velho Eu tô vivo, mas tá tudo pegando fogo E agora? Nossa Se dane o animatronic a cada um por si Nossa, vaza, vaza Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, 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 vai Nossa, tá explodindo tudo, velho Nossa, saída, saída Vai, 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 vai Quase lá Nossa, nossa, vai Vai, 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 vai Sobrevivemos? Ou a gente morreu com a explosão? Não dá pra saber Nossa, velho O jogo acabou E eu não sei se a gente escapou Eu acho que a gente escapou Porque a gente conseguiu chegar até a porta de saída Então, rolou essa escapada final E esses foram os três jogos feitos por fãs de Five Nights at Freddy's É bem legal ver que essa série ganhou tamanho culto Que um monte de gente começou a criar jogos inspirados na história de FNAF E vamos ser sinceros Todos os três jogos que eu joguei hoje foram bem divertidos e ao mesmo tempo bem tensos Espero que vocês tenham gostado Mas agora vocês dão licença Eu vou ali porque eu preciso terminar o meu turno Então, apenas duas horinhas Eu acho que nenhuma animatronic vai aparecer Tchau, rapaziada Falou